Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Agora é parte da tarde, estou com a mesma roupa do vídeo anterior porque é o mesmo dia, tá? Vou gravar aí a minha tarde para vocês, agora já passa das 3 horas da tarde E eu já acendi ali o meu fogão a lenha, porque eu vou ter que cozinhar feijão Então aproveitei para acender já, porque também gente, já que eu vou ter que cozinhar feijão Eu não gosto de cozinhar feijão aqui, eu gosto de cozinhar feijão no fogão a lenha Então eu já aproveitei, coloquei a chaleira de café, né? Porque eu já estou com saudade de tomar aquele cafezinho feito no fogão a lenha Visto que esses dias que eu estava doente, eu não acendi o fogão a lenha, né? A gente estava cozinhando aqui mesmo no gás, porque é mais prático, é para tudo, né? Então vamos que vamos para mais um vídeo, vou mostrar aí um pouquinho dessa tarde para vocês Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem não esquece de estar deixando o gostei para mim Que é muito importante na divulgação do vídeo e do nosso canal, tá bom? Para que a gente cresça a cada dia E é isso, minha gente, agora fiz o fogo, vou colocar ali Coloquei, né? Na verdade, a chaleira de café Daqui a pouco vou escolher feijão Vou mexer aqui com algumas coisas, tá bom? E também vou preparar um cafezinho da tarde para a gente tomar café Porque agora já é 3h20, mais ou menos da tarde Dorinha chega aí por volta de 4h, 4h10 Então, quando ele chegar, eu quero ir com o cafézinho pronto para a gente tomar E logo em seguida eu começo a fazer as outras coisas, né? E vocês vão me acompanhando, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês gostem Olha, minha gente, por aqui o fogão, a lenha está a todo vapor já Já acendi ele E essa lenha, ela é bem sequinha Então, ó, dá para ver, né? Nem fumaça a fumaça Não dá nem nada de fumacinha Então, tá aqui já pegando Coloquei a chaleira ali, né? E daí agora vou cuidar ali, fazer alguma coisa Para a gente tomar aquele cafezinho da tarde Coloquei a chaleira ali, né? E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 hoje, bastante mesmo, e tá bem nublado, né, eu achei que a noite vem chuva, viu, meu povo? Estou aqui com Dona Alice no colo, agora é quatro e meia da tarde, Dorinha já chegou, a gente já tomou aquele café, né, que a gente gosta de tomar, na verdade eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês ontem à tarde, então tá aí vinte e quatro horas gravando, porém não foi muita coisa, né, por conta que, é, por conta do tempo, né, quando o tempo fecha aqui, fica muito escuro dentro de casa, por mais que eu abro todas as janelas, mas fica bem escuro, então, é, pra mim tá mexendo com as coisas, vai ficar uma imagem ruim, então, por conta disso, meu filho não tá gravando assim dentro de casa, é, então não tinha muito o que fazer, coloquei as roupas de Alice pra lavar de manhã, e vou tirar daqui a pouco, porque, é, como tava trovejando muito, a gente não quis ligar a bomba, vocês, eu não sei se vocês sabem, mas eu já comentei aqui, Alice, eu já comentei aqui, né, que a água, ela vem pra casa por, por bomba, né, é, via bomba, porque aqui é alto, é mais alto do que lá, onde é o, 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 a caixa de água, né, então ela vem, é, a força de bomba, né, e daí, é, tava trovejando muito, aí daí a gente fica com medo de queimar, então, por conta disso, a gente optou por não encher, né, é, agora, então, não que estás, é, gastando muita água, lavando roupa, com medo de ficar sem água, né, vai que falta energia, e a gente fica praticamente sem água, né, mas, então, é isso, minha gente, aí, agora, Alice querendo morder minha mão, aí, daí, agora, eu tô aqui sentada com dona Alice, e Ingrid, ele tá por aqui pelos terreiros, brincando, é, e Dorian foi assim, acho, ela tá assim, porque ela tá vendo o boi, é o boi, o boi, chama o boi, chama o boi, como que chama o boi, é, então, foi isso, minha gente, esse foi o motivo de ter aí, é, não ter gravado muito, oxi, não ter gravado muito como de costume, né, mas eu espero que vocês, é o boi, chama o boi, chama o boi, chama o boi, o boi, ela chama com o boi, ela diz que é boi, mas, então, é isso, é, espero aí que vocês tenham gostado, mesmo assim, né, de passar aí esse, esse dia com a gente, né, é, gravei pouca coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou ficando por aqui, né, ficar aqui do lado de fora, um pouquinho, e daqui a pouco também, ela quer morder minha mão, e daqui a pouco também vou cuidar em janta, né, fazer a janta, cuidar das meninas, né, colocar elas pra dormir, é isso, amanhã, amanhã, é, eu irei, é, fazer as compras, né, nossas compras, eu tava fazendo por semana, não me adaptei a fazer por semana, faço de vez em quando, quando é o jeito, mas eu não me adaptei a fazer muito por semana, e esse período que eu fiquei aí doente, que eu falei pra vocês que eu tava meio doente, então, a gente, é, meio por quizena, então amanhã eu vou fazer por quizena também, né, eu acho que fica melhor aqui pra gente, tá bom? Então, qualquer coisa aí, quem sabe se eu não mostro pra vocês, né, é, vou ver aqui e mostro pra vocês, tá bom? Mas é isso, um grande beijo, que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de cada um, até o próximo vídeo, gente, tchau!